O que é que quando eu vou escrever é a originalidade do QFC. O QFC está conhecido pela sua originalidade. É o produto que nós apresentamos, nos clientes, na nossa comunidade. É um produto que agora traz a turma índa dentro dos todos. Nós temos um produto que é a turma índa. Essa é a galinha para marinar. Essa é a barriga de gordos. Essa é a barriga para mim. O lavabo, o salão, o salão, o salão. Essa é a preparação que é a turma índa. E não somente a galinha. Mas a melhor que é a besta para a sua mãe, a minha escotelha e a outra mãe. Todos os produtos não estão trazendo. Essa é a raça que o nosso produto dá um produto de qualidade. Não é um produto que é o próximo frio. Nós vamos procurar que os clientes têm a turma índa e durante o dia. Um produto que é um produto presto traz a casa. E essa é a raça que o nosso GFC, a raça, é a comunidade de Ghana. Um premio de áudas, que chamamos de Excellence Awards. E a companhia de Jum, com a raça que é a vinha na Aruba. É o outro dos restaurantes. E a forma que nós preparamos o nosso soro para a qualidade. É a raça que o nosso restaurante tem um produto de qualidade. É a raça que é o número 1 de um produto traz a na Aruba. E que é o meu serboso, dois vídeos. De que que o nosso produto traz a na Aruba. É a raça que é o número 1 de um produto traz a na Aruba. E a raça que é o número 1 de um produto traz a na Aruba. E a raça que é o número 1 de um produto traz a na Aruba. Transcrição e Legendas Pedro Negri